Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo hoje para o nono e último dia da nossa novena dedicada à Divina Misericórdia. No dia de hoje, nós vamos rezar pelas almas tíbeas. Nono dia, pelas almas tíbeas. Jesus, traz-me as almas tíbeas e mergulhas no abismo da minha misericórdia. Estas almas ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbea que a minha alma sentiu repugnância no jardim das oliveiras. Elas me levaram a dizer, Pai, afasta de mim este cálice, se assim for, da vossa vontade. Para elas, a última tábua da salvação é recorrer à minha misericórdia. Ó, compassivo Jesus, que sois a própria compaixão, trago à mansão do vosso compassivo coração as almas tíbeas que se aqueçam no fogo do vosso amor puro estas almas geladas que, semelhantes a cadáveres, vos enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a onipotência da vossa misericórdia e atraías até o fogo do vosso amor, e concedê-lhes o amor santo, porque vós tudo podeis. O fogo e o gelo não podem ser unidos, porque ou o fogo se apaga ou o gelo se derrete. Mas a vossa misericórdia, ó Deus, pode auxiliar indigências ainda maiores. Eterno Pai, olhai com vossa misericórdia para as almas tíbeas e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Pai de misericórdia, suplico-vos pela amargura da paixão de vosso Filho e por sua agonia de três horas na cruz. Permiti que também elas glorifiquem o abismo da vossa misericórdia. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua prece para esta novena, a Divina Misericórdia. Nono dia da nossa novena dedicada à Divina Misericórdia. Hoje nós estamos rezando pelas almas tíbias. Padre, pede licença, eu peço um favor para falar um pouco aí nesse começo de nono dia sobre o nosso trabalho de evangelização, aquilo que nós estamos fazendo para você conseguir usar melhor o nosso canal, para você conseguir dialogar e aprender mais com a comunicação que é feita através do Padre Daniel, através deste canal de YouTube, através do site do Padre. Então, o Padre Daniel é um padre brasileiro que mora na cidade de Macau, que mora no sul da China, que mora na Ásia. Nós temos alguns meios de evangelização, um é o YouTube. Então, você pode encontrar algo chamado playlist, que é a lista do conteúdo que nós temos, novenas para várias circunstâncias do ano. Tem gente que pede novenas sobre algum santo específico. E nós acolhemos as sugestões, mas é difícil fazer, porque como que nós vamos colocar três, quatro novenas ao mesmo tempo? Por exemplo, mês de maio. Tem muitos santos importantes, mas mês de maio, mês de outubro, são meses assim muito cheios. Já tem muito santo. Maio tem Pentecoste, maio tem Nossa Senhora de Fátima, maio tem Santa Rita de Cássia. Então, são novenas que vão se encontrando. Então, são meses difíceis de colocar outras novenas. Mas se você deseja fazer uma novena, entra ali no canal do Padre Daniel, procure no playlist novenas. Nós temos as lives, tem mais de 30 lives, cada live de uma hora, duas horas, sobre temas específicos da fé, porque eu sou católico, cinco razões porque é católico, sobre oração para os enfermos. Nós temos formação ali sobre indulgências. Então, tem muita formação, muitos temas diferentes. A humilhia dominical do Padre também pode ser encontrada. Então, tem um vasto meio ali de evangelização. Então, você pode aprender muito através do conteúdo que já foi preparado. São aproximadamente 2 mil vídeos contando as novenas. Aqueles que querem textos escritos, nós temos um site, www.padredanielribeiroscj.com.br. Lá tem liturgia diária, o Evangelho do dia, lá tem o Santo do dia, ali nós temos as homilias do Padre, ali tem textos sobre dúvidas dos católicos, ali tem todos os documentos dos últimos papas da igreja, ali tem os textos dos primeiros santos da igreja, tem a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ali tem textos fantásticos, ali tem respostas comuns para as dúvidas mais comuns dos católicos. Tem um local ali que você pode pedir oração para o Padre, todo dia, 15 de cada mês o Padre pode rezar por você. Então, entra lá, deixa um comentário, fala o que você está acompanhando, deixa a sugestão e você pode ser evangelizado ali, tem conteúdo, tem livros, tem coisas ali que vão te ajudar imensamente. Então, tem conteúdo falado, visto, que é o YouTube e também temos o conteúdo escrito, que é o nosso site. Padre já disse, repito novamente, nós vamos ter uma peregrinação em julho de 2024. Nós já temos 65% do grupo formado, já é mais da metade, então no momento vai acabar as vagas, são vagas limitadas. Se você quiser conhecer três continentes, África, Ásia e Europa, Egito, Israel e Itália. Itália nós vamos para Roma, Assis e Cássia. Procure ali o link, o telefone no primeiro comentário do vídeo, entre em contato, faça a sua reserva, pague aos poucos para nós viajamos juntos. Então, são alguns meios aí que você pode continuar acompanhando o nosso canal. Temos o canal, temos o site, temos a peregrinação com o Padre. Muito em breve vamos voltar com as nossas lives. Se você acredita na evangelização que está sendo realizada aqui, continue conosco, reze conosco. No dia de hoje, nós estamos meditando sobre as almas tíbias. O que é uma alma tíbia? Uma alma tíbia é uma alma morna. Uma alma tíbia é uma alma que não está fria ainda, ela acredita em Deus, a fé está lá, mas é uma pessoa que se tornou tão cristalizada no sentido de ter como se fosse uma crosta ali naquela alma da pessoa que ela não consegue sentir, não consegue fazer a experiência de Deus. Na maioria das vezes, a tibieza, ela acontece porque ou devido as pessoas fazerem as coisas de Deus sem a devida piedade ou amor, apenas por rotina. Então, onde entra, onde está a doença e onde deve entrar o remédio? Se eu tenho um problema no braço, o medicamento deve entrar e deve atingir o braço. Então, como que se recupera o zelo, o amor pela evangelização, pelas coisas de Deus? Tendo atenção, carinho e devoção. Rezar com devoção. Rezar no silêncio. Eu sei que às vezes a pessoa está trabalhando, tem um monte de compromisso. Tem gente que deve acompanhar novena já no ônibus, tem gente que acompanha talvez já cozinhando e um monte de coisa. De vez em quando dá para fazer isso, mas normalmente você precisa parar. Precisa desligar a televisão. Precisa encontrar um meio. Tem pessoas que assistem na televisão, projetam o YouTube na televisão. Eu já vi fotos, eu fiquei emocionado. Que coisa linda. A pessoa tem aquele momento do dia, ela projeta o YouTube, projeta aquilo que tem na internet, ela projeta na TV e a família senta, reza. Você viu isso daqui? O que significa levar a fé a sério? Isso daqui é levar a fé a sério. Ninguém engana a si mesmo. Não vamos brincar de ser católicos. Vamos mergulhar nesse mistério que é a nossa fé. Vamos viver de verdade. O padre falava durante a novena. O que nós católicos queremos é o direito de ser católico em paz. É isso que nós queremos, o direito de ser católico em paz. Então, viva com piedade. Viva com piedade. Uma pessoa, um católico que não reza, um católico que está na corda bamba. Viva com piedade. Viva com devoção. Muitas vezes a sua fé não vai ser útil quando você está rezando. Mas é um poço que você joga água. Uma hora você vai jogar o balde, vai perder alguém, vai ter um problema de saúde. Você vai jogar o balde, vai ter água, vai ter força. Você vai dizer, não sei como que eu consegui ficar em pé. Não sei como que eu consegui passar por isso. Não sei ainda como que eu estou vivo. Não sei ainda como eu não fiquei doido. Não sei ainda como eu não desisti. Não sei ainda como eu não fiz uma grande bobagem. Eu sei. Porque tem água. Tem reserva no seu coração e na sua alma. E é essa reserva que lhe deixa em pé. A oração, a espiritualidade é uma reserva espiritual que nos momentos mais difíceis não falha e nós veremos os frutos que serão produzidos. Querido irmão, querida irmã, reze com devoção. Reze com piedade. Oração não é uma obrigação. Oração é uma resposta a Deus que se entregou por cada um de nós que nós queremos nos comunicar e viver para Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Permaneça fiel. Nós já vamos começar, ou já temos, mais uma novena no canal. Se você se identifica com a maneira do padre de evangelizar, o padre agradece. Se você puder, nós temos ali o Pix. Está em nome da minha irmã. O padre não tem conta bancária. Minha irmã é a pessoa que eu tenho mais confiança. Você deposita ajuda nos nossos gastos. Que não são muitos, mas que nós temos. Então, você ajuda nos gastos. É uma forma que você tem de agradecer. Você não está contribuindo. Você está devolvendo um pouco daquilo que você recebeu. Se você puder, faça isso. Fará bem também para o seu coração. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Se você deseja, recline agora a sua cabeça. Abra agora o seu coração. Pai amado, Pai querido. Deus misericordioso. Jesus manso e humilde de coração. Que a água e o sangue que jorraram do vosso coração. Símbolos da divina misericórdia. Símbolos da Eucaristia e do batismo. Lavem agora a alma, o coração. Cure a história. Transforme a memória. Realize milagres, prodígios. Transformações profundas, espirituais, físicas, psíquicas. No coração e na alma dessas pessoas que agora nos acompanham. Senhor, nós perseveramos durante nove dias. Que esta oração de cura, de libertação. Que esta oração que toca toda a nossa história. Todo o nosso ser. Seja para nós um encontro pessoal com a sua misericórdia e consigo. Senhor, nós queremos aprender com Pedro e com Tomé. Às vezes nós traímos. Mas a traição não é um fim. Porque a sua misericórdia, Senhor, é eterna. É ilimitada. Que esse coração que foi aberto na cruz, Senhor. O seu coração. Foi aberto na cruz. Para que eu pudesse pular. Mergulhar. Entrar dentro dele. Que nos tornemos um. Eu acredito em milagres, Senhor. Por isso eu estou aqui. Toque a minha alma. Que esta novena seja o primeiro dia da nova vida que agora começa. Eu tomo posse da graça, da bênção que agora o Senhor derrama na minha vida. Curas físicas estão sendo realizadas. Curas emocionais estão acontecendo. Senhor, eu tomo posse. Eu irei testemunhar a graça e a salvação que agora acontece. Pense agora em alguém que precisa de oração. Pense agora em alguém que você ama. Que precisa de oração. Meu irmão, minha irmã, que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe também agora quem você traz no seu coração. A divina misericórdia derramada na sua e na vida desta pessoa. Pelo ministério a mim concedido pela Santa Igreja. Pela autoridade sacerdotal do meu ministério. Pela autoridade espiritual. Pela autoridade do ministério que a mim foi concedido. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus lhe cure e lhe transforme. Receba agora a bênção que vem do céu. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em Vos. Jesus, eu confio em Vos. Que os raios de misericórdia do teu coração Encontre em meu coração Que os raios de misericórdia do teu coração Envolvam meu ser Que os raios de misericórdia do teu coração Atraiam-me até Vós Conduzam-me até Vós Jesus, eu confio em Vós Jesus, eu confio em Vós Jesus, eu confio em Vós Que os raios de misericórdia do teu coração Que os raios de misericórdia do teu coração Atraiam-me até Vós Atraiam-me até Vós Jesus, eu confio em Vós Jesus, eu confio em Vós Eu confio em Vós Jesus, eu confio em Vós Jesus, eu confio em Vós Eu confio em Vós Jesus, 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 eu confio em Vós